E tem um ver grande rio Amor É meu banho de cultura Eu vou Um abraço pra galera Pois é linda essa foca aí Lindo como o Senhor do Senhor eu sou Eu sou Ou no ar ou lua Ele é o dono da rua Quem cometeu as suas falhas Há de me pagar Peça perdão a tranca a rua Alô Major! Alô Pachá! Alô Bateria! Tira onda! É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Grande Rio! Boa noite, mesa! Boa noite, moço! Aqui na terra é nosso templo de fé Boa mais ouvi-lhe? Boa mais, gente! Raixa da cabaça de bar Uma gira por favor gira no zaiar O mar de Dendê Tá por tu mandarim E o mensageiro As mãos finistas dentro do terreiro É Marcio e Palmares Jumbia de Vá Reixo E calma as entrelinhas Dois e dos Receito os fundamentos É para o cabelo Pro meu exé Deixa o cabelo É de sonhos que a tua culpa É o toque da tua culpa Seu Zé Maracu Da encruzinhada Partilha dança e a rodada Eu vou jubar Sou capa predatini Sou trancar, rua, meio sol A meia lua, meia lua Eu sou do Cate A vida quebrada Sou do fogo encargalhada Eu vou jubar E o Cate se reinando na segunda-feira No Brasil de terceira Pra saudar os guardiões da favela Eu sou da lina e meu próprio sentineira Laroiê, 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 laroiê É peresia na escola e no sertão A voz do povo profeta nas ruas Tantas escaminas desse chão Laroiê, laroiê, laroiê Sete chaves vem abrir meu caminhão Vem a noite onde o sol não apareceu Pra confirmar Bata queixo é o rosto de um ano E para o rosto de um ano Laroiê, laroiê, laroiê E para o rosto de um ano A esperança acendeu Pimenta o ponto grande vinho São eu Rata queixo é o rosto de um ano Boa noite, moça! Boa noite, mossa! Boa noite, volta, ppa-ra! Paquita ter nosso tempo de pé Fala, Magetay! O país quer pra석ar te margar Agir a futebol que lá stakeholders voaiar Num где remei Acabou no atalho e no meu sojeito As mãos que riscam pela do terreiro Renasce palmar e subi aqui embaixo Eixo, eixo, o infalha de filhinha do futuro Jesus, eu tenho medo de escolha mesmo Sobre, separou o madeiro Pro meu ajeito Eixo, camisa, saia, escala, broma Era o toque da maculha, sarabá, rafiá Seu zé, malado, né, cruz e gata De nada, saia, roca Rebojo, barato, sofre o copo, é na tirinha Sofre a carbo, amei o sol Amei a lua, amei o amor Aleve, aleve, aleve Eu vou no peste, a vida quebraia Seu zú, fú, 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 fú Rebojo, barato, meu luar, ô luar Peste o sujeito, a noite segunda-feira Ô, luar, copa, azul, de terceira Pra saudar os patiões Eu vou no peste, a noite segunda-feira Lá, 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 lá É a paesinha na escola e no sertão A voz do povo projeta nas ruas Tantas, tantas, tantas Tantas estaminas desse chão Lá, 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 lá A meia-noite e eu do sol Boa noite moça, boa noite moço Aqui na terra logo o tempo de ver Fala Pai Gené, país com a camada de mar Imagina com a coxina do baiá No mar de bebeiro, o rio anelino mensagem No teneiro, pedaço e pomade E aí, Exu, exu E vai nas desenhinhas dos outros E feitos, rodamentos, homens E para não bater E aí, Exu, tá, cura, certo, sai, a escada É na pancada, uma droga Sala, barra, barra, pinha Seu, já, barra, tudo aí, cruzinha A filha da saia rodada E aí, Exu, tá, cura, cê, tá, cura Sobre a lua, vem o sol A meia, que o amarelo A maviar E aí, Exu, tá, te a vida temrada Todo ponto da galhada Quebrou, jo, ar, ouro, ar Que assiste o regalo na segunda-feira Do mundo lá Doce, tá, cura, cê, tá, cura E aí, Exu, tá, cura, cê, tá, cura Até a noite quando o sol não acontecer Pra confirmar Ataqueixo, eixo Rebaraô, elebara Tá lá em cruz a estrela Tá lá em cruz a estrela Tá lá em cruz a estrela Que vem o outro pra que rio Sou eu Ataqueixo, eixo Rebaraô, elebara Tá lá em cruz a outra cor da sua raiz Que leva o pé Boa noite moça Boa noite moça Boa noite moço Aqui na terra nós o temos de ver Fala, mas requer A isca da cabaça de impar Tá gira como gira no empaiar No mar de vermelho Pode o andar e meu mensageiro As mãos que rixa pela do terreiro Que leva-se com o mar de vermelho 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 Que leva-se com o mar de me matem Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Arreia, vou pra lá, vou amar, ó Eu sou a vida quebrada, sou o foguinho pra ganhar E aqui é bom, se for no ar, ó, no ar Descubra, não, na segunda-feira Toma o chão de terceira Praça, não, na segunda-feira Eu sou a minha linda e o meu bom é ser chinela Arreia, arreia, arreia É a poesia na escola e no sermão A voz do corpo, profeta da chuva E olha as estaminas que eles são Arreia, arreia, arreia As fentes, a gente vem abrir meu caminhão A meia-norte, o povo cê vai agradecer Vai, 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 vai E olha as estaminas que você cê vai agradecer Vamos, 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 vamos Relógão &房 Vamos, acima do chão de terceira E deixa, não, na segunda-feira Arreia, 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 arrreia A barraia e manta, kolega e te dará Arreia, garra,佐, olga a mão do pecado Vem cá, pare, pare tadoso Br düşen da candia